Música Fala galera, vou ser ligado aqui neste esporte em pauta especial na cobertura da Copa do Nordeste A gente continua aqui em Salvador nesta terça-feira e é dia do América se despedir da Copa do Nordeste 8 da noite tem Fortaleza e América, a gente bateu um papo ontem com o técnico Roberto Fernandes Depois do último treino, da última movimentação da equipe americana que enfrenta o time do Fortaleza Comandado pelo Rogério Senne, está na final do campeonato cearense E o Roberto falou dessa dificuldade que vai ter aí e também desse retorno do trabalho O primeiro compromisso oficial aí depois da parada por conta da pandemia, não é Roberto? Fala aí Depois daqueles 12 dias de preparação e mais uma semana de preparação em Natal Então a gente vem procurando trabalhar a equipe para que ela possa encontrar o mais rápido possível A forma ideal que a gente vem implantando em termos de conceito de jogo para eles E assim como todas as equipes a gente vem tendo algumas dificuldades nessa retomada No que diz respeito a algumas lesões e algumas também situações do próprio condicionamento Então nesse momento o que a gente procura como primórdia para essa partida É colocar em campo aqueles atletas que estão melhor preparados Atletas que chegam para reforçar, mas que ainda estão em uma condição física muito abaixo Esses atletas, alguns nem vieram e outros deverão ficar no banco de reserva Mas no mais a equipe está super motivada Nós vamos para o primeiro jogo depois dessa pandemia E enfrentar um adversário que hoje vive uma condição bem diferente da nossa O Fortaleza está na Série A Uma equipe muito intensa, uma equipe muito rápida E nesse momento uma coisa, um fator importante O Fortaleza já vai para a sua quinta partida pós-pandemia Enquanto o América vai para a primeira Mas a gente espera que o América possa fazer um jogo bem encaixado E saiba aproveitar as oportunidades Muito bem, o técnico Roberto Fernandes também falou Sobre as saídas de alguns jogadores Nos últimos dias, quatro atletas deixaram o América O zagueiro Geninho, o meia Wilson, o atacante Tito E mais recentemente, ontem para ser mais preciso, o meia Leilson Quatro saídas aí E o Roberto falou sobre esse momento de reformulação da equipe Alvihubra Nesse momento aí, dessa parada O América nunca deixou de cumprir com seus compromissos E no início do ano, nós tínhamos quatro competições Para disputar E agora, a gente tem praticamente duas Que é o Campeonato Estadual E na sequência, a Série D Já que a Copa do Brasil só vai ser no final de agosto E é um jogo só É um jogo, em caso a gente passe Você vai ter um tempo maior Não é um campeonato, é um torneio Então com isso você precisa realmente ter um elenco mais enxuto Para poder qualificar ele E por fim, o técnico Roberto Fernandes Mandou aquele recado para o torcedor americano Que já está com saudade do América entrar em campo O recado para o torcedor é que pode ter certeza Que a ansiedade dele é também compartilhada Com todos nós aqui, atletas, comissão técnica Vamos enfrentar uma equipe muito forte Mas a gente espera fazer um bom jogo Tentar começar essa retomada Com um resultado interessante E mais do que a questão do resultado A gente já observar algumas coisas daquilo que começa a ser aplicado Nesse período que a gente passou aí De 15, 20 dias de trabalho Muito bem, 8 da noite, reforçando aqui para você Despedida do América Da Copa do Nordeste 2020 Contra o Fortaleza O jogo acontece no estádio Barradão Eu não disse anteriormente Mas essa movimentação do América ontem Também foi lá Reconhecendo o gramado, as instalações e tudo mais E claro, o América depois dessa partida Retorna para Natal E espera o reinício do campeonato potiguar Marcado para o dia 12 de agosto Beleza? Amanhã a gente traz detalhes do ABC E claro, os resultados Os gols Como é que foi esse Fortaleza e América Valeu, até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho